Fiquei contentíssimo, eu sempre quis tocar aqui depois, no 6 e meia, depois que surgiu o 6 e meia. Tanta coisa rouba a minha atenção, mas é só em ti que guardo o meu coração, porque ele é teu, ele é teu. Tanta coisa rouba a minha atenção, mas é só em ti que guardo o meu coração, porque ele é teu, 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 ele é teu. Que temem buscar uma saída, uma janela na fenda do tempo, e no peito à espera do bom tempo, porque o tempo que temos, anuncia logo chegar. Nem sempre o que se quer é o que se tem, nem sempre o que se quer. Nem sempre o que se quer é o que se tem, meu bem, nem sempre o que se quer, nem se quer. Tanta coisa rouba a minha atenção, mas é só em ti que guardo o meu coração. Tanta coisa rouba a minha atenção, porque ele é teu, ele é teu. Tanta coisa rouba a minha atenção, mas é só em ti que guardo o meu coração, porque ele é teu, ele é teu, ele é teu. Tanta coisa rouba a minha atenção, mas é teu, ele 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 é teu, Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer É o que se tem Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer É o que se tem, meu bem Nem sei porque se quer, nem se quer é